E aí pessoal do grupo do Playstation no Facebook e do TudoGames, meu grupo TudoGames Vamos iniciar aqui a quinta parte do detonado do Cris São seis partes, eu dividi E essa quinta parte é a fase das cavernas, beleza? Então sem muita enrolação, 20 segundos de vídeo, vamos começar Agora, vamos ver aqui no inventário Eu tenho que levar essas duas coisas aqui realmente E deixa eu ver que eu vou levar mais... Vou levar essas ervas misturadas, é isso mesmo Deixa eu levar, peraí Deixa eu colocar mais duas balas de magno Só pra... Um pente de magno É, eu quero misturar, quero colocar mais duas Pronto Agora eu fico mais tranquilo Fita de tinta Eu vou levar uma erva verde porque eu vou misturar com a outra Eita, esse não der certo Vai dar certo Eu não vou me agourar não Essa é a quinta parte Ida às cavernas Eu quero matar uma certa peste que tem aqui Um hunter Eu não quero perder tempo com ele não Esse jogo é grande, velho Esse jogo não é pequeno não Não, não acho ele pequeno não Pronto, era isso que eu queria fazer Hunter é chato, o hunter incomoda Deixa eu ver uma coisa aqui Tem plantas aqui ainda, bicho Sério Sério isso É até bom saber Na volta eu misturo, tá ligado Na volta eu misturo E vou lá naquela área Onde tem os cachorros Colocar a bateria E vou ter que eliminar os cachorros A bala de 12 mesmo Colocar a bateria Voltar E fechar a passagem com a manivela Eu não os eliminei Agora eu vou ter que eliminar Bora Eles vão vir não, é? Bora, jogo Que porcaria, né, bicho O jogo parece que dá uma lentidão na hora Mas que doida A bateria foi retirada Então a bateria vai ser recolocada Mesmo sem precisar Eu vou pegar o mapa do jardim Pelo menos pra dizer Pelo menos pra dizer que peguei Misturar essas ervas aqui Vou precisar sim Muito bom Muito bem Pronto Pelo menos eu tenho Ervas Epa, não tô me embaralhando pra caminhar Caramba Como é que um cara desses era Pronto Pronto, aí eu vou usar a manivela aqui Tá vendo? Aí abre a passagem Aí volta pelo elevador Porque vai tá aberta a passagem Tá ligado? Tem uma área ali Do portão próximo A A A casa de guarda Que tem uma erva verde, velho Mas não vai dar pra pegar agora, não Eu tenho que pegar a manivela ali Tem uma escada aqui Descer, descer Eu tenho que pegar aquela manivela É fogo, né? Olha o cara que pode pegar aqui Eu posso pegar isso aqui Que eu já tô usando, né? Se eu soubesse Eu tinha guardado Aquele item Apesar de que eu ainda posso guardar, né? É, eu ainda posso guardar Mas tem nada não Enrico Não vem mais perto, Chris Te dizer uma coisa O inventário desse cara É uma bosta, velho Teve saco não, velho Matei Pra não me atrapalhar, hein? Agora eu não vou gastar Assim mais, não Eu tenho que ter um espaço No meu inventário Pra usar a faquinha, né? Olha pra aí Outro me esperando É muita sorte Agora, velho Porque eu fui pela ponta Tinha que me ajudar Um pouquinho, né, velho? Tinha que ter um pouquinho De sorte, né? É, só com isso que gira Esse jogo eu sei praticamente Todo de cabeça Eu só não consigo memorizar O enigma dos quadros E do vejalt Que é pra matar a planta Mas o resto Apesar de que não mata, né? O cara enfrenta De todo jeito Vamos lá Eita, essa parte aqui É fulves Eita, caramba E agora? Eu não posso... Ah, é Posso sim Eu sei o que eu vou fazer Eu vou usar o... É isso mesmo Eu vou matar Desse jeito Aí vem aqui, ó Pega a faquinha Um nino Opa Usa a faquinha, ó Bora, meu irmão Oxe Oxe, tá doido Ainda bem que eu peguei Aquelas ervas azuis Se não tinha me ferrado Vai, 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 vai Logo Pega uma erva azul aí Se não tu vai se ferrar Já tem ali, ó Cadê a erva azul? Eu peguei algumas Bora, meu filho Oxe Oxe Guarde essa porcaria Essa área das cavernas Já já eu encerro Ela vai ser menor Bem menor do que a outra Não sei por que eu peguei isso Pega o Ribbon Pega o Spray Isso aqui eu não vou levar agora, não Tem mais fita de tinta aqui, né Ah, não Vou salvar, viu Vou salvar Mas por precaução Pra não prejudicar A andança aí Vai que dê algum problema E eu vou salvar E eu vou salvar aqui, ó Pronto, guarda o Ribbon Guarda as manivelas Na volta eu pego Que eu acho que tem que pegar aquela arma ali pra colocar Tá ligado? Tem que pegar aquela arma e matar aquele Hunter Tem que ser ligado no jogo, boy Pronto E vou pegar Eu não poderia voltar, não Senão a aranha voltava Eu tinha que matar a aranha de todo jeito Oxe, cadê? O Hunter sumiu, foi? Mas ele vai voltar Olha, eu ia perder esse pente de Magnus Tá doido E eu acho que eu tenho que pegar isso aqui, ó Senão não vai abrir a porta lá, não Ou lançar chamas Aí coloca na parede, tá ligado? Aqui eu já não volto mais Aí fica trancado Se essa parte for muito pequena Eu acho que eu dou uma adiantada no laboratório Pra poder a parte final não ser tão grande Pronto, eu vou guardar Deixa eu ver As balas de Magnus Vou guardar isso aqui também E vou pegar as manivelas Manivela 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 Deixa eu ver o que mais Acho que eu não pego mais nada aqui agora não Cadê? Cadê a... A parada lá? Pente de Magnus Cadê a parada da águia lá? Ah, menino Medalha da águia Pronto Eu não vou utilizar mais nada de arma aqui nessa área não Não vai ter nenhum perigo não Então deixa mais espaço no teu inventário, tá ligado? Claro, senão a porta não abre Primeiro a gente tem que vir pra essa área de cá Usar a manivela Eu sei, meu querido Eita, caramba Pronto Essa mesmo De novo, de novo, de novo Acho que agora vai Não, vamos fazer logo isso aqui Que eu quero Me livrar logo desse problema aqui Pronto Vamos pegar esse mapa Do subterrâneo E Mais um disco MO Aí finalmente a gente entra aqui Usa mais uma vez a manivela Peraí, mas antes tem que empurrar essa estátua aqui, né? Uma fenda Uma fenda Tarará Tarará É Usa pra voltar Tá ligado? Aí, beleza Aí, ó Empurra Pega o outro livro Eu acho que é uma medalha do lobo Pra poder sair daqui Faz igual o livro da morte número 1 Checa pra tirar outra medalha Pronto Eu acho que aqui nessa nova área não tem baú, não Então eu vou organizar Antes de entrar no laboratório Eu vou organizar Eu não vou acabar a quarta parte agora, não Que acabou até muito rápido Essa parte das cavernas Eu vou adiantar um pouquinho Pro Pra sexta parte não ser tão grande Pra ficar mais proporcional Aqui é onde? Aqui é um lobo Então é a medalha do lobo Aí vem pra cá A medalha da águia Deixa eu pegar aqui Erva verde Deixa eu ver A outra erva Será que tem um baú aqui, velho? Eu acho que tem Eu vou arriscar Peraí Cara, eu vou arriscar Qualquer coisa eu volto Já já a gente entra nessa reta final Bora ver Se não tiver baú aqui Que eu confundo muito a remake com ela Tem baú Tem baú Então dá Então vamos lá Guarda as manivelas Guarda isso aqui também Porque Vamos pegar um rifle Cartuchos Berita Berita Pentes Ervas Ervas misturadas Coat piton Cadê os discos É, vamos levar isso aqui Eu não vou encerrar a quarta parte aqui não Porque senão Vai ficar muito pequena Em comparação à parte final A parte final Eu sei como é que eu faço Quando eu sei que vai acabar Eu Faço ela ser menor Esse aqui morreu Morreu Dois Três Quatro Morreu também Mete bala Nesse aqui Morreu Feio Mais um disco MO Pra pegar Está trancada Eletronicamente O password Se eu não me engano É John Ada Mas eu acho que o cara Pega aqui Tem um interruptor Aqui Tem um interruptor Tem algo escrito no retrato Peraí 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 Deixa eu apagar a luz Que porcaria Que porcaria Querida Ada É a Ada Da Resident 2 John A senha é Molly M-O-L-E M-O-L-E É isso mesmo Tá trancada Esses zumbis Eles não morrem Não Bicho Você mata Daqui a pouco Eles se proliferam Quase que eu não conseguia dizer Proliferam Se reproduzem Vamos lá Pra poder destravar lá As áreas lá Eita Que computador novo John Cadê o J John Cadê o H John N Ada Ada A mesma Ada Da Resident 2 A Ada Do Leon Acessando Mole M-O-L-E Verificado Isso Positivo Destrava agora a outra B3 Não precisa Porque eu já coloquei O password Já Também Destravada Sim Isso aí Já fiz O que eu tinha que fazer Tem alguma coisa Pra pegar Aqui Bicho Nada especial É Vamos lá Vamos Já que as portas Estão destravadas Azedão Pronta Não adianta Nem Não adianta Cara, pela madrugada. Deixa eu ver se aquela porta onde eu tô pensando tá destrancada. Porque aí... Tá destrancada agora. É melhor eu ir nela antes. Poxa, bicho. Não faz isso comigo, não. Olha. Pronto. O que eu gastei com um... Economizei na outra. Pronto. Olha que beleza. De vírus. De vírus. Então... Usa um aqui. Código de passe número um. Isso aí eu acho que é referente a... A salvar a Jill, tá ligado? Diz respeito a salvar a Jill. A gente utilizar esses discos MOs. Discos MO. Porque aí a gente vai liberar... Uma sala onde a Jill tá presa. Se a gente não liberar, a gente não salva a Jill. Eu sempre curto salvar a Jill, velho. Eu nunca deixo de salvá-la. Eita, peraí, 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 peraí. Bem lembrado, tem a sala ao lado, tem uma erva verde. Já que eu perdi... Já que eu levei mais de uma mordida, eu vou pegar. Pra não correr risco. Deixa eu acender aqui. Acende, acende. Acende, acende. Porque, meu filho, o negócio tá pegando fogo. Bora, bora lá. A gente vai lá em cima pegar uma chave... Pra poder fazer o resto das coisas. Agora, deixa eu ver aqui se tem espaço. Se não tiver espaço, não tem problema não. Eu arranjo. O que é aquilo ali? É uma chave, né? Não, depois eu pego aqui o filme pra fazer a parada. E vou pegar na volta. Tudo se faz com calma. Tô com pressa, não. As porras do zumbi se multiplicam aqui, bicho. Gastei. Então, pronto. Faz de conta que matei. Mas, menina. Eu vou... Eu vou gastar. Eita. Entrei na sala errada. Tem nada, não. Economizei. Vem, caralho, vem. Vem. Morreu. É meu computador mudando a tela. E eu vou acabar com essa palhaçada dessa minha área de trabalho. Invenção de colocar pra mudar a imagem. O que é isso aqui? Balas de Magno. Depois eu vejo aqui. Deixa eu fazer logo outro puzzle ali. Porque aí eu vou... Vai ficar faltando pouca coisa. Olha o que tem aqui pra pegar. Uma erva vermelha. Aí tem aqui também, ó. Tem mais balas... De rifle. Ixi, agora o problema é aqui, ó. Peraí. 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 Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eita caramba. 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 Espera aí, calma, calma, calma Vamos ver se agora vai Opa Bora, bora, bora Então empurra um pouquinho mais pra cá Vá, meu querido, vóra, meu querido Isso, vai, vai Bora, meu velho Espera aí, espera aí, espera aí É complicado mesmo, tem calma Deixa eu ver agora se vai Se fosse fácil, não tinha graça Consegui, consegui Uma passagem de ar a entrar Ser a quinta parte, velho Não, dá pra pegar, sim Mais balas, mais pentes de magno Vou usar um disco MO aqui, né Deixa eu pegar um negócio ali Pra poder rolar o filme, pra ver quem é O safado do traidor Aqui, ó É bom pra ficar mais bonitinho, né Esses caras se multiplicam, velho Esses caras se multiplicam, velho E retornar eles estão ali de novo E retornar eles estão ali de novo E retornar eles estão ali de novo A passagem do inferno, né A entrada do inferno, sei lá Netuno O Hunter Velho e conhecido E o Tyrant, né, que é um novo projeto E mostra, ó Que existe um cara chamado Albert Wesker Que tava no meio Que tava metido nisso tudo O cara de óculos Que em uma dessas cartas Foi citado Pronto, é Vem aqui, ué Pega essa erva Mistura Pega essa aqui Pronto A gente já vai encerrar essa quinta parte E a parte final Vai ficar pra sexta parte De novo? Meu velho Oxe Eu não matei esses caras, velho Por que que eu matei esses caras e esses caras voltaram? Eu não entendi É meio louco esse jogo, velho O cara mata os zumbis Os zumbis voltam na mesma hora Vamos lá, vamos guardar Eu vou levar uma Magno Pra dar uns tirinhos Porque esses bichos são cabulosos demais, velho Podem querer me atrapalhar Cadê? 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 Cadê a arma? Coat Piton Coat Piton Coat Piton Levo umas balinhas de Coat Piton Pronto, essas quatro Essas quatro tá bom Deixa eu ver Deixa eu ver se tem alguma coisa pra pegar aqui Bora salvar o jogo E encerrar a penúltima parte do detonado Cadê? Eu quero... Fita de tinta Isso Salvar o progresso Salvar o progresso Pronto, pessoal E aqui a gente encerra a quinta parte Quinta e penúltima parte do detonado Resident Evil 1 Chris Redfield Playstation 1 Beleza? Até a sexta e última parte Até o próximo vídeo